Olha o monte de furninho que tá pulando Não tá ruim? Não tá ruim? Ai que bolo duro! Não vai soar o bolo não hein mano Não, tá bom, tá bom, da hora, obrigado Olha a frente, cara Por que que tu não fez um mais mole? Não, tá bom Por que que tu não fez? É brincadeira Desculpa pra quem fez Olha o segundo Que bolo bom Ai que bolo duro Penalti Tá expulso Expulso Eu comeu o eco Eu comeu o eco E do eco? Pra mim o pão Meu, o problema da rádio do Corinthians é o seguinte Só tem coritiano na rádio 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 Eu cheguei, eu tô de cor de São Paulo Ai ó, o coritiano é bom assim, quietinho Olha o coritiano aqui Sair daí cê já vai fazer o que no Morumbi? Roubar, meu? Voltar a nebbi da bola de barra Já tão roubando os pertences do Morumbi pro novo estádio Incrível Toda vez que o jogador de barra Toda vez que o jogador do Morumbi Toda vez que o jogador do Morumbi Tem que, por exemplo, pôr a cadeira de dados coritianos Tá, eles querem Não, não, não É isso aí, é assim que você não O corintiano é do gueto Ah, pronto Ah, agora você é corintiana É isso aí É isso aí E aí Não, não é mais dinheiro Mas tem uma porrada Ó, eu acho que não preciso ser bem carniciado no Coríntio É o Coríntio também Uma vez eu acerto Caminando de São Paulo Eu esqueci que eu tinha passado Tá de casa gritando Timão Eu vi esse cara Eu vi esse cara Não, às vezes eu passo cantando o hilo Não foi Ush Os caras precisam andar na rua Saber a formação do Beríntio O Morumbi ainda tem isso Ó, o Mano Menezes tá em desespero O cara tá até agachado já Falando, meu tio Eu empurrei ele antes que eu falo Anja um copo pra mim, Carlão Copa, né? Tem um copo embaixo do pé da gente Copa, mas você tá ali, ó É, mano É o ventiaco É o ventiaco É o ventiaco É o ventiaco Tem gente Tem gente Cerveja tachada, né? Pera, pega lá Pode abrir? Pode pegar Toma cerveja, mano Kenner, sai da frente, Kenner Vai morrer Morre, morre Vamos fazer ele beber a força Vamos Vamos fazer ele beber a força Vamos Ô Marcos Vamos fazer ele beber a força Se o Corinthians marcar esse gol, ele bebe a força Cadê a Binga? Vou fazer esse gol pra se o Corinthians marcar esse gol, ele bebe a força, cadê a Binga? ou faz esse gol pra esse certo CHUPA BABY!!! CHUPA BABY!!! Cadê a pinga? Que valeu um lixo Isso ai, isso ai Seleção mano Seleção mano Cadê a pinga? Que ele vai beber pinga agora E detalhe E detalhe Cara, eu tava fazendo o filme 3 minutos atrás e eu quero ver o gol De mirada mano, de mirada De mirada Sai da frente Boquita é o cara Caramba, batou em cima da bucha Que golaço Que golaço hein Que golaço hein Isso que dá Ficar sem Rogério Senna Isso que dá Eu falo de que Rogério Senna se aposentar Acabou o time do São Paulo Seleção mano Seleção que? Segunda divisão né 7-3-1 7-3-1 7-3-1 7 cominhas 7 cominhas 7-0-0 7-3-1 Tem um mundial 4 brasileiros Mas eles conseguiram É 25 25 4-1 25 paulista 4 brasileiros E o mundial Como é que eu tirar o carnaval? Desce, sobe, desce de novo, sobe de novo e pode descer de novo né É assim que tem que ser É a vida do Corinthians né É, é, é É, é Mas você ficou bravo agora Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Falou já Falou contra quem? Cragantino? Pô, seu bolso tá saindo pra fora aí mano Na arma Olha isso, olha isso Aê Uh É o que? Foi eu? Foi cientista né Mas Corinthians Vamos se virar Manda do céu Se você for São Paulinho Fica quieto, senão vai perder Já te vi com a Baby Look de São Paulo Não, não, não é mulherzinha Golaço mano Olha a parecida gritando com Corinthians mano É, eu vou ficar com o Corinthians de São Paulo É, eu vou ficar com o Corinthians de São Paulo Ah, esse foi o golaço Esse foi o golaço Esse foi o golaço Goleiro boa é assim ó Desce antes da hora Esse foi o golaço Eu dava carrinho, puxava a camisa, arrancava o calção, mas não tomava gol Dá carrinho não mano Dá carrinho não mano Boa boa Beijo, segura aí Chorando Aê, valeu Thiago Segura aí Thiago É o gola André Esqueci que eu morri o marcador de casa O golaço É mas... Na hora ficou ele, tem que dar tudo pra ganhar um golaço Ai, já to fazendo um vídeo aqui Oh, tem que comer mais muito também Vamos comer mais Vamos comer nesse tudo agora É, vamos comer tarde Eu acho que to mais mole Quer gola aí, quer gola aí Não, to nervoso Acabou não, calma aí Eu acho que não quero Vamos fazer mais um Oh, me... Oh, criado Foi a Marcia Caiu meio do duro Caiu meio do duro Não, serve aí Tá bom Você gostou? Meu, esse boto tá muito bom Tirando que tá dura, mas tá bom Já tá assim? Rogério 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 Mosco Mosco Eu corri muito bem Pode ser de cachorro Tá duro Tá duro A moça tem lixo de goleiro Bota o bolo no moleque lá Bota o Thiago Eu ia lá Eu ia lá Se o Thiago tivesse no gol Bota o Thiago no gol, mano Bota o Thiago no gol Cara, é meio São Paulino É Denis, mano É Denis Ah, Círio Lá Quase aquele moleque lá Seu nome dele aí Deu uma vez, ó Eu não assisto TV Ih, caralho Não, é da todos os lados Meu, eu vou tá um vídeo Que chivado Seu chivado Seu chivado Oi? Não, mas não sonho aqui Não, mas não sonho aqui Deu uma vez Vai dar grade Vai dar grade Cadeu mano Ah, fez um espinho Ah, vai hidrindo Nossa, meu Eu não sou de uma vez Pote tirar Pode tirar Pode tirar o g всё Vem eu na bomba Não, não, não Não, não Pode tirar Pode parar O que é isso? 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 Caralho, prisão! Sai, sai, sai! Foi na bola! Eu tenho vindo em Burubi, então eu não estou precisando espancar o juiz. Eu toco o vento, eu fiz isso. Tiro de meta. Foi pênalti, espantou escantei. Foi tiro de meta. Não, eu to roubando. Tiro de meta. Tiro de meta. Tiro de meta. Tiro de meta. Vai pegar o Brasileiro, vai. Amei. Não, sabia ou não? Eu toco do parque da TV, cara. Não, foi de ali. É sério. E aí tem dado vermelho. Pichar isso, meu. Pichar isso, meu amarelo. Pichar isso, meu amarelo. Aí! Pichar isso, meu amarelo. Tá bom. Não, não tem o mais. Ai, senhor, não tem. É só, não tem o mais. Pichar isso, meu. Pichar isso, meu amarelo. não estou jogando o senhor, mas amarelo. Pichar isso. Pichar isso, meu amarelo.